Fala, tropa! Pizza nova, sabor maravilhoso da forneiria, morango com leite ninho. Cola aqui na descrição pra pegar essa delícia aqui, vai! Neto Berola. Neto Berola é meu irmão, meu parceiro. É jogando aí, jogou a Série B, né? Ele foi agora, acho que foi pra um time... foi pro Ituano. É, ele jogou, acho que jogou no CSA, não foi? CSA Confiança, não sei. Confiança, que bicou o juiz, tomou uma punição. Neto Berola é baiano do interior, meu parceiro, hoje tá na igreja também. Aí... Mas antes não tá. Quebra pra caramba, né? Aí Neto Berola, pô, Leandro, tu é doido, tu é carioca? Eu falei, sou, sou carioca, sou doido. Pô, eu vou comprar uma cobertura lá no Rio. Falei, pô, legal, mano, compra mesmo, pô. Pô, mas tu vai comprar, pô, eu vou comprar, irmão. Ele vai comprar, pô, só acima de mim que vai morar o Romário. Falei, pô, então não é cobertura, né, chefe? Pô, cobertura é essa? Se a cobertura é onde mora lá, pô. O Romário não mora na laje, pô. Pô, aí, caralho, demônio, eu falei, olha, pô. É o Berola quebra nesse nível aí. Pô, muito, cara. Tem uns caras que quebram pra caramba, cara. Maurício Zagueiro, que jogou no Palmeiras, um que apanhou... Sim, Maurício apanou a Dobina, mano. Que apanhou a Dobina. Apanhou a Dobina. É, apanhou a Dobina, tomou-lhe um socão a Dobina. Esse aí também quebrava pra caramba. Pô, Leandro. Falei, fala, Maurício, o que que houve, meu? Porra, tô com uma proposta aí. Falei, é mesmo, mano? Porra, pro exterior. Falei, é mesmo, Maurício? Pô, legal, mano, vai fazer tua vida. Se for bom, tu vai embora. É, ele mandou a Europa. Porra, a Europa no México, é, Maurício? Porra. Que isso? Tu não falou isso, não. Porra, que... Não, Leandro. Falei, é, por causa, beleza. Vamos perguntar aos caras não. Cheguei no verteiro. Aí, Maurício, tá com uma proposta maneira pra Europa aí, mano. Fala aí, Maurício, pros caras aí. Porra, Leandro, tu é língua-arudo. Qual é o time? Pachuca? Cruz Azul, né? Vou pra Europa. É mesmo, vai pra onde? Vou pro México, mano. Porra. Imagina os caras. Porra, eu vou te pegar, falei, tu. Ah, tu quer bater em mim? Falei, ô, Bina. Aí, ó, pega. Eu me lembro que Maurício Ramos, né? É. É, é. Também quebrava. Tem mais um que quebra aí, não? Foi o Ancismar, jogou comigo no Cruzeiro, né? Ancismar também é outro que quebrava. O PC era filhão do PC. E no Cruzeiro tinha caixinha. Tu chega tarde, mano. Caixinha, caixinha, caixinha. Tu vai aumentando. E aí, pô, PC reunido. Só faltava ele. Leandro, vai lá. Me chamou. Vai lá, passa um rádio pra ele ver onde ele tá, cara. Pô, tá bom, PC. Fui lá no vestiário, corri. Neném, cadê você? Cadê você? Só falta você aqui, cara. Caixinha, PC, tá te ligando aqui pra tu não perder. Tu tá com medo. Pô, tô chegando, mano. Eu tô passando aqui perto de onde conserta carro. Eu falei, aonde, Francimar? Onde é esse lugar que eu não sei, cara? Aqui, cara. Aqui. Falei, aonde? Aqui, pô, Carrefour. Ah, cara, não vai. Falei, tu tá onde? No lugar de conserta carro. Porra, mano. Carrefour. Carrefour. Mano, eu cheguei na roda. Eu cheguei na roda e eu falei, ô, PC. Marmuta é ele com força, pô. Se eu sou você, não deixo nem ele treinar. Eu falei, ele falou que tá perto de onde conserta carro. Carrefour. Os caras foram, ele não falou isso, não. Falou, pô. Aí eu falei, chama o Geraldinho na roda. Ele tava do meu lado aqui, ouviu. Esse aí, são tipo aqueles que os caras contam, né? Do Amaral. Do Amaral. Do Amaral, é, pô. Os caras quebram mesmo. O Marcelinho contra o Amaral também veio encontrar em algum lugar. Aí o Marcelinho, porra, Amaral. Os caras quebram o mundo. Quebra. Chegando aqui não, Amaral. Os caras quebram pra caramba. Os caras quebram, pô. Caralho, pô. Pô, tá doido? Os caras quebram, pô. Eu falei, cara, tem que mutar ele mesmo. Mas muta mesmo. Eu muta. Esse russo lateral, pô, tem um do russo sensacional. Vou até fazer uma live com ele, pô. É, eu, moleque, o russo ia com moral. Só que o russo morava na concentração onde eu morava. Aí ganhamos do Bahia. Lá no Vitória. Isso. Pô, vamos pra uma balada, pô. Vamos pra uma baladinha. Eu falei, pô, russo, eu não vou não, mano. Eu não bebo. Pô, Leandro, vambora, pô. Ele fala aquele jeito dele lá. Pô, vambora, pô. Falei, tá bom, vambora. Ganhamos do Bahia, fomos pra uma balada. Salvador fervendo. Salvador fervendo, pô. Aí acabou a balada, três e tal da manhã. Eu falei, russo, vambora. Ele pegou um caco de vidro lá, ruim pra caramba, lá. Porra. Fale, cara, tu vai levar lá mesmo? Não, eu vou deixar você lá e vou pro moto. Eu falei, show. Aí eu entrei no táxi, era táxi, eu na frente, ele atrás, lá. E ele doidão pra caramba, pá, pá, pá. Eu falei, russo, eu não tinha dinheiro mesmo, né? Ele, porra, acho que ele tava com 12 e meia réis, 13 reais no máximo. Pra ir embora. O cara tinha bebido, eu falei, beleza, pegamos o táxi. E o táxi me tá marcando, né, mano? Bandeira de madrugada, 12, 15, 18. Aí ele, para, pai, para! Ele, porra, para! O taxista falou, eu olhei pra quê que foi, russo. Para, pai. Lá já tá dando conta? Aí o cara, pô, tá dando 18. Dá ré, dá ré. Eu falei, por quê, russo? Eu só tô com 13, pô. É voltar o... É voltar o relógio? Dá ré, pai, dá ré. Eu falei, por quê? Rapaz, eu só tô com 13, lá já tá 18. Porque voltar, voltar. Falei, cara, não acredito que tu falou isso, não. O cara morreu de rico, tá aqui. Mano, tu não precisa nem me pagar. Só a moral, depois, nem me paga, tu, cara. Eu falo, cara, tem uns caras que, meu irmão, tem noção. Não, nem, essa é outra parada que eu ia fazer. Buscar com os boleiros aqui, as quebradas. As quebradas, mano, as quebradas. Porra, essas quebradas são fãs, pica. Tem que pegar as quebradas, faz só as quebradas. Só é, tem que fazer a divisão, assim. Mano, só as quebradas, corte só as quebradas, mano. Pô, isso é doido, cara. Porra, na moral. Tudo, tem uns caras que...